Vamos agora para a agricultura. Nosso assunto agora é estudar a geografia agrária, de maneira mais específica, os sistemas agrícolas. A primeira coisa que nós temos que fazer é a diferença entre uma agricultura ou uma produção agropecuária moderna e uma produção agropecuária tradicional. Esses são dois conceitos fundamentais para que a gente entenda os sistemas agrícolas. Uma agricultura moderna é aquela que emprega uma série de tecnologias. Uma agricultura moderna é aquela que emprega tratores, colheideiras, ceifadeiras, adubos, fertilizantes, agrotóxicos em geral. É aquela que emprega sementes, sementes recombinadas geneticamente ou sementes selecionadas geneticamente. Temos também, por exemplo, equipamentos que sondam a meteorologia. Temos hoje uma parafernária tecnológica muito grande. Então, não podemos limitar o processo de modernização da agricultura apenas, por exemplo, a máquinas. Mas temos máquinas, equipamentos, agrotóxicos, biotecnologia. Essa agricultura moderna se baseia no aumento da sua produção à medida que ela incrementa tecnologia. E isso nos leva a um conceito importante que é o de produtividade agrícola. Veja bem, produtividade agrícola é diferente de produtividade na indústria. Produtividade agrícola é uma relação entre a produção realizada sobre a área cultivada, ou seja, sobre a área utilizada no plantio. Quando temos uma agricultura moderna, aumentamos a produtividade muitas vezes sem obrigatoriamente aumentarmos a área plantada. Por que conseguimos aumentar a produção? Sem obrigatoriamente aumentarmos a área plantada. Por que incrementamos tecnologia? Então, a agricultura moderna é aquela que emprega tecnologia e aumenta a produtividade sem obrigatoriamente incorporar novas áreas. A agricultura moderna é uma agricultura capitalizada. É uma agricultura que se baseia em pesados investimentos. Por isso que hoje, a forma mais concreta de falarmos em agricultura moderna é através dos complexos agroindustriais, nos quais temos a produção agrícola integrada a uma produção industrial. Há uma produção industrial que envia tecnologias para a agricultura e há uma agricultura que envia bens para a indústria. Ao mesmo tempo, temos uma produção agrícola que depois da indústria, depois de ser beneficiada, é levada aos grandes centros de distribuição, ao grande comércio varejista que chamamos de supermercados. Por fim, ainda temos o sistema financeiro financiando toda a cadeia produtiva. Então, hoje, o que chamamos de agricultura moderna está ali no que a gente chama de complexo agroindustrial. Vamos agora, então, falar da agricultura tradicional. A agricultura tradicional utiliza técnicas antigas, técnicas ultrapassadas e, obviamente, precisa de uma larga mão de obra, de um emprego grande de mão de obra, diferentemente da agricultura moderna, que tende a liberar mão de obra cada vez mais. Só uma pequena observação. Em alguns casos, mesmo sendo uma agricultura moderna, ela precisa empregar mão de obra, como é no caso, por exemplo, da fruticultura. Se tivermos uma produção agrícola de fruticultura moderna ou tradicional, as duas empregarão muita mão de obra, porque algumas partes do processo de produção não podem ainda ser mecanizadas, como, por exemplo, a colheita da fruta. Voltando, então, à agricultura tradicional, é uma agricultura que, para aumentar a produção, precisa sempre incorporar novas terras. O aumento da produção, obrigatoriamente, significa a incorporação de novas áreas. Então, obrigatoriamente, é uma agricultura de baixa produtividade. É uma agricultura, muitas vezes, que pode gerar tantos impactos ambientais quanto a agricultura moderna. Essa agricultura tradicional é bastante típica dos países em desenvolvimento. Isso não quer dizer que não exista agricultura tradicional nos países desenvolvidos, mas ela predomina nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, a agricultura moderna, que predomina nos países desenvolvidos, mas que, em diversos países em desenvolvimento, essa agricultura moderna hoje já é bastante presente, como é no caso brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto